Música As ofertas recolhidas em todo o mundo em 13 de setembro constituem a coleta pró-terra santa, uma ajuda que há séculos se destina aos cristãos do Oriente Médio. Para essa ocasião, acompanhados pelo custódio da Terra Santa, Frei Francisco Padon, oferecemos-lhes um especial dedicado à história e às atividades da custódia, que há mais de 800 anos se compromete a sustentar a presença cristã na Terra de Jesus. Música Preservar a história, guardar a história significa guardar a memória. O nosso é um tempo que vive muito no presente e, portanto, mesmo as pessoas, as escolhas que as pessoas fazem, ou mesmo as comunidades, os povos e nações, hoje tendem a esquecer a própria história, a perder as próprias raízes. A memória, a história, as raízes são fundamentais. História, raízes, memória. As da custódia da Terra Santa remontam há mais de 800 anos, quando São Francisco de Assis enviou seus frades para estabelecer a missão a Leymar. Pouco depois, eles mesmos receberiam um mandato claro, guardar, em nome da Igreja Católica, os lugares santos, testemunhas da vida, morte e ressurreição de Jesus. Nós temos em nossos arquivos documentos muito preciosos. As bulas papais, incluindo a bula de 1342, com a qual o Papa Clemente VI de Avinhão, na prática, estabelece a custódia da Terra Santa, mas também as bulas anteriores. Para nós, tem um duplo valor. Por um lado, remetem à nossa história. Por outro, tem um valor muito concreto, porque nos permitem documentar a nossa presença. Também quando, às vezes, acontecem algumas disputas que requerem a apresentação dos documentos que demonstram por que estamos aqui. Um dos momentos decisivos desta longa história é representada pelo encontro de 1219 entre São Francisco e o sultão do Egito, Malek al-Kalmel, em Damieta, no delta do Nilo. No período da Quinta Cruzada, esse diálogo pacífico entre dois mundos mordou profundamente o estilo dos frades da custódia. As indicações que Francisco dá são sucessivas ao encontro com o sultão, sobretudo a primeira parte em que diz não fazer litígios ou disputas, e de colocar-se a serviço de todos com uma clara identidade cristã. Parece-me ser uma indicação que, para nós, ao longo desses oito séculos, realmente serviu como uma diretriz. A educação e o crescimento das novas gerações são alguns dos campos aos quais a custódia da Terra Santa dedica maior atenção. Uma atividade diária que se concretiza nas 15 escolas, que dirige em cinco países, frequentadas por 11 mil alunos e 1.100 professores. As escolas são instrumentos fundamentais para garantir à população local a possibilidade de acesso à formação cristã. Mas, ao mesmo tempo, são lugares nos quais se vive o encontro com os alunos e professores de outras religiões e confissões cristãs. Em muitas de nossas escolas há um forte componente muçulmano. Ainda assim, é possível compartilhar, viver juntos. Com as questões de outras confissões, fazemos juntos a hora da religião. É uma hora da religião cristã, de uma perspectiva ecumênica, onde se busca também conhecer algumas diferenças e particularidades que uma igreja tem em relação à outra. Há uma bela convivência e um belo diálogo ecumênico em nossas escolas. Vivemos essa convivência praticamente todos os dias. Um cuidado amoroso dos franciscanos que não esquecem os alunos com necessidades especiais. Eles são acolhidos nas escolas para que possam superar as suas dificuldades e viver em plenitude. A pandemia do coronavírus não conseguiu impedir a atividade educacional franciscana. Por meio da educação à distância, os professores conseguiram transpor as barreiras do medo e, por meio de sua competência, continuaram dando aulas, obtendo resultados realmente satisfatórios. As escolas Terra Santa cobrem todos os níveis escolares, do jardim de infância ao ensino superior. A maior parte dos estudantes continuam a própria carreira escolar na universidade. Frequentemente temos alunos que entram com 3 anos de idade e seguem até concluir os estudos universitários. Também oferecemos muitas bolsas. Eu terminei a universidade no passado, ali mesmo, no Monte das Oliveiras. O objetivo é claro, permitir que os cristãos locais estudem em sua própria terra para evitar que decidam se mudar para o exterior para se formar e permanecer fora. Todos os anos, um total de 500 bolsas de estudo são concedidas, mantidas por dois programas diferentes que cobrem a totalidade ou parte das despesas escolares. O público-alvo são os alunos com baixo nível de renda familiar, que mantém uma média de notas elevada. 95% desses estudantes agora trabalham em setores jurídico, médico, contábil e de engenharia. E quando vemos os jovens se profissionalizando e sendo verdadeiramente gratos à custódia franciscana, nosso coração se enche de alegria. Há muitos jovens que não gostam da situação atual, gostariam de ir para o exterior em busca de melhores oportunidades. Também pensei nisso, mas amo estar na terra onde Jesus viveu. É extremamente importante perceber que, se queremos que os cristãos fiquem aqui, devemos dar-lhes uma motivação, incentivos. Essa motivação e esses incentivos surgem da possibilidade de acesso ao ensino universitário. Entre as escolas, há uma escola de música magnífica que tem a particularidade de ver juntos judeus, cristãos e muçulmanos. E isso ajuda a compreender ainda mais o valor que tem, não apenas as escolas, mas também as artes. Porque através da música se cria o diálogo, através da música e através daquilo que o Papa João Paulo II chamou de o caminho da beleza, o caminho da arte, se chega ao compartilhamento de valores e também ao fazer juntos. Algo de muito belo. É um grande projeto da custódia da Terra Santa e é uma escola aberta a todos. A maioria dos alunos é cristã, mas também há muçulmanos e judeus. Temos a grande esperança de formar uma geração de músicos sem fronteiras. As pedras e as pessoas, o azeite e a casa. E a gratidão pela missão dos franciscanos. Se em meados do século passado a custódia da Terra Santa oferecia pão e azeite como ajuda cotidiana nas suas paróquias, hoje, por conta das diferentes necessidades da população, fornecer alojamento ou uma habitação para uma vida digna tornou-se um meio de manter viva a presença cristã na Terra Santa. Esta casa é toda a minha vida. Esta casa é um lugar especial para mim e não poderia nunca deixá-la. Meu filho Musa tentou várias vezes me persuadir a ir morar fora do país, mas sempre respondi com recusa absoluta. A custódia da Terra Santa oferece mais de 582 casas em Jerusalém distribuídas dentro e ao redor da cidade antiga. Também, 72 casas em Belém, abrigando cerca de 2.050 pessoas. Até o momento, são mais de 700 os pedidos de moradia, dos quais pelo menos 250 são urgentes. Os frades franciscanos na Terra Santa não se limitam apenas a guardar e conservar as pedras desses lugares, mas também cuidam das pedras vivas, isto é, dos cristãos locais e especialmente daqueles que se encontram em condições difíceis. Um exemplo desse compromisso é representado pela Casa da Criança de Belém, fundada em 2007, que hoje acolhe mais de 24 crianças e adolescentes que se encontram em condições muito difíceis. Meu pai está doente, tem muitos problemas de saúde e não trabalha. Graças a Deus, minha mãe encontrou um emprego recentemente. Nossa casa é muito pequena e todos juntos não cabemos nela, mas graças a Deus comemos, bebemos e estamos vivos. Os frades franciscanos vivem e trabalham em alguns dos contextos de crise mais difíceis do mundo, como a Síria. A custódia da Terra Santa também está presente aqui, onde é mais forte o empenho para estar junto da população, em particular a cristã, atingida pela guerra e por uma grave crise econômica, pelas perseguições e pelas dificuldades de ser minoria, que levam centenas de milhares de pessoas a fugir. É preciso também levar em conta o dar à vida. Os frades ao longo da história o fizeram de muitas maneiras. O fizeram enquanto permaneciam em momentos difíceis de perseguição, em momentos de pandemia, como as da peste e da cólera. Hoje nos encontramos em outro momento difícil, porque justamente para quem está na Síria, ao problema da guerra e da crise econômica, também se soma o problema da pandemia. A falta de um bem essencial como uma casa para morar afetou nas últimas semanas a capital libanesa, onde a terrível explosão de agosto gerou mais de 300 mil desalojados. A custódia presente no Líbano, com quatro conventos, está fazendo todo o possível para dar uma própria contribuição ativa à reconstrução. Na Síria, desde 2017, a custódia ajuda a população local a reconstruir ou reformar as casas atingidas pela longa guerra iniciada em 2011. O faz em pequenas cidades, por meio dos párocos, e em particular em Alepo, em colaboração com a Associação Pró-Terra-Santa. Já são 700 as casas reconstruídas. Após a explosão, todo o prédio desabou. Não sobrou nada. Felizmente, naquele momento, não estávamos por perto. Não conseguimos tirar nada da nossa casa. Fugimos e alugamos outro apartamento. Estávamos em casa quando a parede caiu. Era uma hora da tarde, uma sexta-feira de 2013. Logo após o desabamento, fugimos. Agora, estamos felizes, muito felizes. Estou muito feliz hoje. Estou muito feliz. Mas a primeira e fundamental missão dos franciscanos permanece sempre a mesma. Guardar os lugares santos. São 80 os santuários presentes nas atuais fronteiras de Israel, Palestina, Jordânia e Síria. Nós devemos sempre lembrar aquele que é o mandato do Papa Clemente VI, de 1342, que nos pede para estar nos santuários, para habitar nos santuários. Do Monte Nebo, lugar onde Moisés contemplou a terra prometida, aos santuários da vida, paixão e morte de Jesus. Jerusalém é considerado o coração da terra santa. No Monte das Oliveiras, os santuários da paixão, o pranto e o lamento de Jesus sobre Jerusalém são lembrados na igreja do Dominus Fleviti, que oferece uma das vistas mais significativas da cidade santa. Poucos metros abaixo, ao lado do Jardim das Oliveiras, está a Basílica do Getsemane, lugar da agonia de Jesus. Dentro das muralhas de Jerusalém, os peregrinos repercorrem as 14 estações da Via Cruzes, uma prática iniciada pelos franciscanos em 1600 e que se repete todas as sextas-feiras até hoje. Mas para os cristãos, Jerusalém tem um coração, a Basílica do Santo Sepulcro, onde estão o Calvário e o túmulo da Ressurreição de Cristo. A abertura da Basílica acontece bem cedo, às quatro da manhã. As três comunidades cristãs, por elas responsáveis, a católica e latina, representada pelos frades franciscanos, os ortodoxos, os gregos e os armênios, juntas abrem suas grandes portas e dia e noite celebram alternadamente nas diferentes partes da igreja e nos espaços comuns, como o túmulo e o Calvário. No entanto, depois de dois anos de fortíssimo crescimento, em 2020 o número de peregrinos foi a zero devido à propagação do coronavírus e o consequente fechamento das fronteiras. Não há mais grupos em toda a Terra Santa, não há mais longas filas nos santuários que por muito tempo permaneceram fechados aos fiéis e que agora estão vazios, assim como as ruas da cidade. A esperança sempre nos acompanhou, apesar de a porta estar fechada. A esperança de abri-la, de acolher de novo os cristãos, de mostrar os lugares santos e os levar nós mesmos ao interior. Essa esperança permanece entre nós, entre nós frades, entre os cristãos. Devemos ser cautelosos, é claro. O Senhor muito nos recomenda. A esperança terá que ser enriquecida com o templo. A pagar pelas consequências da pandemia está também a rede das casas novas, que são gerenciadas pela custódia e criadas precisamente para acolher os peregrinos, que continuaram a crescer nas últimas décadas. Casa Nova, a casa dos peregrinos. A Casa Nova é o lugar preferido de todos os peregrinos que vêm visitar a Terra Santa, os lugares sagrados. Temos casas em Jerusalém, Belém, Nazaré, Tiberia, de Estabor, em Cáreme, todas essas casas novas para os peregrinos que vêm aqui. E peregrinos que vêm no quarto. Boa estrutura de recepção, quartos com banheiros, restaurantes, as instalações da Casa Nova de Nazaré e as demais sempre ofereceram serviços de boa qualidade aos peregrinos. Após 11 de março, devido à pandemia, se esvaziaram completamente. Isso significa que não houve receita financeira para a Casa Nova. Não haviam obras para custódia, nem para sustentar os santuários. Mas, sobretudo, não haviam mais rendimentos para os trabalhadores da Casa Nova. E laboratórios da Casa Nova. Este ano deveriam ter vindo muitas pessoas. Tínhamos reservas feitas para todos os meses. Infelizmente, em março, tivemos que fechar por causa do coronavírus. E, até agora, a casa está fechada. Não trabalhamos mais. É claro que a estrutura não pode ser abandonada. Deve ser mantida, deve ser limpa todos os dias. A manutenção de rotina deve sempre ser feita no interior. É uma manutenção ordinária que devemos sempre fazer. Nós somos uma ordem mendicante, como a Francescânia. Somos uma ordem mendicante, como franciscanos. Assim, São Francisco nos ensinou que devemos pedir com confiança e acolher com gratidão. Daquilo que recebemos, também prestamos conta. Porque todos os anos, no site da custódia, no site dos comissários da Terra Santa, no site da Congregação para as Igrejas Orientais, é publicada a lista das obras que fazemos, em grande parte, graças à coleta da Sexta-feira Santa, ou coleta pró-Terra Santa, que esse ano se realiza no dia 13 de setembro. Por isso, todos os anos pedimos a ajuda. O apoio também econômico de todos os cristãos do mundo. E depois agradecemos o que os cristãos de todo o mundo nos dão, como expressão da sua proximidade, da sua solidariedade e do seu amor. da sua solidariedade e do seu amor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.